Bem-vindos, amigos, a este que é o meu vídeo número 250, imaginem. Bom, hoje vou-vos falar de duas motos iguais, apesar de marcas diferentes. Uma chinesa, outra japonesa. Bom, serão iguais, quase iguais. Sejam atentos, vejam até ao fim. Ora bem, em 2013, a Honda introduziu no mercado a famosa CV500X, uma crossover, não confundi com trailer, ou muito menos com big trailer, porque disso esta moto não tinha nada. A ideia era introduzir uma moto de entrada de gama, de entrada na alta cilindrada, um modelo acessível, um modelo aplativo para a juventude, bonita, fiável, económica, e a Honda conseguiu, com este bicilíndrico, que já é fama da Honda e estes bicilíndricos. Pronto, e uma moto que vai ao encontro de, realmente, a procura. Motos polivalentes, confortáveis, altas, tipo trailer. Bom, mas isto é o Honda de 2013. É uma moto boa e depressa apareceram os chineses, que como é óbvio copiam, copiam tudo que é bom. E neste caso, a cópia foi boa. Até poderei dizer que a cópia é melhor que a original, ou quase tão boa como a original. Vamos já ver porquê. Pelo menos obrigou o original a evoluir. Veja-se este modelo da CB500X, que saiu já este ano, portanto, com uma evolução muito grande em termos de suspensões, eletrónica, LEDs, etc., em relação ao primeiro modelo, nomeadamente a roda 19 à frente, que lhe dá quase um ar de trailer. Estou a falar de que moto? Estou a falar, portanto, da Voz. A Voz, como todos sabem, é uma marca premium da Lonsim, de uma gigante chinesa, e esta marca, já no seu modelo 650 cúbicos, utilizou o mesmo motor que a BMW mandava fazer na Lonsim, um motor que vem da Rotaxi, que depois foi transferida para a fábrica da Lonsim, o seu fabrico. De qualquer maneira, esta Voz 650 é uma Voz que acaba por ter um motor, apesar de engenharia alemã, ter um motor de 2004. No caso desta Honda CD500X, a coisa foi diferente. A Voz fez outro motor. Fez um motor exatamente igual, e vamos ver no vídeo em que é que há diferenças. Não há praticamente diferença ao segmento nenhuma. É uma cópia perfeita do motor da Honda, com marca Lonsim, com marca Voz. Portanto, não se trata de um motor desenvolvido pela Lonsim, trata-se sim de engenharia japonesa, aproveitada pela chinesa, com uma cópia exatamente igual. Ao falar em 500 cúbicos, leia-se 471 cúbicos, ambos o têm. O da Honda é feito nas fábricas da Malásia ou em Manaus. Portanto, também uma moto para ser barata. Estamos a falar da CB500X. O da Voz é feito na China, obviamente. Eu estou a falar da Voz DSX. É esta que devemos comparar com a 500X e não a DS. São motos com preço idêntico e são crossovers. Umas crossovers já entre crossover e trailer, devido à roda 19 que já tem na frente, e a Voz até tem jantes raiadas, o que é uma mais-valia em relação à Honda. Mas vamos ver as semelhanças e as diferenças entre ambas. Bom, já para não falar que a distância entre eixos destas duas motos é exatamente a mesma ao milímetro, o tamanho das rodas, a dimensão dos pneus, vamos aos trabões em que até a marca é igual. A marca Nissin, o diâmetro dos discos, o trabão de trás, o trabão da frente, ABS, não há diferenças. O peso da moto, a performance e dente, a Vogue utiliza à frente uma suspensão Kayaba, de 41 milímetros, a Honda utiliza a tradicional Showa, também de 41 milímetros, invertidas ambas. portanto, aqui não há praticamente diferença nenhuma. O motor, já vamos falar mais à frente, é igualzinho, apesar que a Voz tem, e daí eu dizer que a cópia superou, talvez, o original, tem outros argumentos que a Honda, por motivos de apor também a este preço, não conseguiu. Temos, por exemplo, na Voz, crash bars, temos uma boa proteção do motor, temos jantes raiadas, esta é uma grande diferença que faz para a Honda 500 CVX. A panela de escape da Voz também é mais encurtada, mais bonita, na minha opinião. O banco da Voz é partido em dois, portanto, para mim, mais ergonómico, mais fácil de ajustar, mais confortável, habitualmente. Os painéis TFT, tanto da Voz, como da Honda, são idênticos, não sei, não posso dizer qual é que é o mais, digamos, ergonómico, mas são bastante idênticos, apesar que a Voz tem mais uma ou duas funções eletrónicas que podem ser importantes. Bom, e como disse, são motos muito idênticas, tanto na altura ao solo, na altura do assento. Bom, e quanto aos motores? Se vocês virem bem até aqui pelas imagens, os motores são iguaizinhos. Ambos são Eco 5 e ambos têm 471 cm³, tendo curso e diâmetro do pistão igualzinho. Um tem injeção Bosch, que é o caso da Bosch, o outro tem uma injeção de marca diferente, que é o caso da Honda, e a Honda apresenta mais um cavalo-força no seu motor. A Voz é uma moto mais reduzida, mais cidadina, digamos, e dizem, quem já experimentou a Voz, eu confesso que ainda não, que a Voz se sente muito esganada acima dos 100, 60 e 10 km à hora, parece que já vai numa altíssima rotação, portanto, não são motores aconselháveis, nem uma nem outra, para grandes viagens. São motores sem cidadinas, motores para pequenos passeios, passeios de fim de semana, nada para grandes tiradas, quer dizer, grandes viagens até é possível, mas grandes tiradas diárias, vamos sacrificar muito a moto e o próprio corpo. Ambas são motores para carta A2, motores de entrada na gama alta, na gama das altas cilindradas, são, digamos, na 500, andam na volta de 7 mil e poucos euros, gastam, não chega a 3,5, 4 litros ou 100, e são motores que, tanto uma como a outra, não deixam de ser uma boa opção de compra para quem andar a pensar nestas cilindradas. A cópia não será uma pior opção, obviamente que a voz é de Aloncim, talvez o maior fabricante de motores de moto no mundo, com mais de 3 milhões de motores fabricados por ano. Posso-vos dizer que ambas as motas têm uma condução alegre, uma condução divertida, mostram ambas de vocação para a cidade, para pequenas tiradas de viagem, inclusivamente para algumas incursões em todo terreno, desde que não seja muito arde, e ambas têm em roda 19 à frente, o que, obviamente, amacia muito o mau piso. E o diabo que escolha? O diabo não. Nós podemos escolher à vontade, olhando também para outros critérios, critérios de pós-venda, de assistência, inclusivamente de crédito, e de outros assuntos, que podem fazer pesar, mais ou menos, na compra de uma moto. Bom, meus amigos, foi realmente um programa um bocado diferente, comparei motos, não é meu costume, mas aqui o mototurista tenta variar, tenta falar de vários assuntos relacionados com motociclismo, tenta dar ideias, e espero que me acompanhem, espero que subscrevam, que aconselhem o canal, que metam likes, portanto, só assim ele crescerá, só assim ele chegará a mais pessoas, e só assim eu ficarei contente, entre aspas, com o trabalho que estou a fazer, gratuitamente. Bah, boas curvas, divirtam-se, e se estiverem a optar por cilindradas desta ordem, olhem para estes dois modelos, e comparem-nos. Tchau.